Este aqui é que era a zona rica da cidade. Oh, cara, cara, não vou. Para, recessão. Ele é o Papa, ele é... Papa, uê... Vamos! Ele é o Papa, ele é o Papa, uê... Ele é o Papa, uê... Ele é o Papa, uê... Vamos lá, vamos parar um pouco. Oi, diz Papa. Senhor Presidente, deve ter tomado as providências. Estou a ficar um pouco cansado. Que nós somos um país muito pobre, mas sabe muito mais receber, vocês são de padre. O que precisa, o que deseja? Ah, onde é que está o Papa Móvil, é? Quer dizer, quer dizer, o Papa Móvil. Papa Móvil, olha daqui, olha. Olha aqui, Papa Móvil. Que bonito que tem... Travão e tudo. Mas, com este Papa Móvil, é? Sim. Ah, você sabe o que é um Papa Móvil, é? É carro de papo. Sim, carro de papa, tem um vidro, a prova de bala. A gente somos um país pobre, não tem essa coisa de vidro, não. Ah, experimenta aqui, Papa Móvil, que está bonito. Olha, experimenta. Vem que não é um... espaçoso e confortável. Ah, mas... Isto não protege muito. Como que não, olha aqui. Como que não, olha aqui. Olha aqui, escudo humano. Escudo humano, não passa nada. Se alguém tentar assassinar-me com um tiro de pistola... A gente somos um país pobre, não tem essa coisa de pistola, não. Vai bem, vai bem. Vai bem, vai bem, anda, anda para frente, porra. O que é um Papa Móvil? É uma oferenda. Uma oferenda? É. Espero que ninguém tente oferecer-me uma abóbora. A gente somos um país muito pobre, não tem essa coisa de abóbora, não. Não tem um país muito pobre, não tem uma abóbora.